Você sabe o que é um ângulo de inclinação? Um ângulo de inclinação ou, popularmente chamado por instaladores como elevação, esse é um movimento de forma vertical para cima ou para baixo com o prato da antena. E quando você encontra o sinal do satélite, você então deve fazer o travamento das porcas para o prato da antena não movimentar. E existe uma forma mais fácil de você encontrar um sinal de satélite sem ficar movimentando o prato da antena para cima e para baixo. Mas para isso você tem que conhecer o ângulo de inclinação. Perto da porca que faz o travamento do ângulo da antena de forma vertical, existe uma numeração que geralmente vai de 0 até 80. Algumas antenas podem chegar até 90. E eu vi uma pessoa passando o ensinamento como se fosse de forma universal. Segundo ela, como exemplo, para encontrar o satélite da Sky, você precisa fixar a porca entre o grau 80 e 90 relativo à inclinação de uma antena KU 60 centímetros. E depois é só girar a antena de forma horizontal. Desta forma é sucesso. Você vai conseguir encontrar o sinal vindo do satélite. E essa técnica ensinada pode fazer você perder todo o seu tempo e você não vai encontrar. Sabe por quê? Chega pra cá que eu vou te contar. Eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Muitas pessoas querem fazer um apontamento de uma antena sem precisar de um auxílio de um técnico. E a maioria das pessoas tem o mesmo comportamento. É entrar no YouTube e ver algum vídeo que possa auxiliá-las. E entre muitos vídeos por aí você pode encontrar um ou outro que vai te induzir ao erro. Bom, não existe uma técnica universal para o ângulo de inclinação de uma antena. Isso porque depende de vários fatores, principalmente da localização geográfica. Como exemplo, um apontamento para o satélite da Sky. A partir da cidade de Betim, em Minas Gerais, a marcação da porca vai ficar rente ao número 66.5 graus. Isso se a antena estiver no prumo. Outro exemplo, para quem vai apontar uma antena a partir da cidade de São Paulo. A porca vai ficar rente ao número correspondente a 62 graus. Rio de Janeiro, geralmente vai ficar entre 63 graus. Já para quem vai fazer um apontamento a partir da cidade de Maceió, em Alagoas, fica entre 75 graus. Mas mesmo assim, em todos os exemplos que eu dei, essas marcações não são fixas. Volto a dizer, depende de vários fatores. Então, talvez a melhor técnica que você pode usar é fazer uma consulta no site DigiPoint. E lá você vai saber qual seria a elevação da sua região. Então, não acredite nessas técnicas mágicas que diz que é uma referência para instaladores e iniciantes, porque possivelmente você pode perder o seu tempo. Quando trata-se de sistema via satélite, alguns graus podem fazer a diferença. E aí você não encontra o sinal. Espero que você tenha entendido e tenha gostado. Breve outros vídeos por aqui. Um grande abraço!